É no caldo desse grão que a vida segue cozinhando É no caldo desse grão a cabeça fria e o coração queimando Eu não troco meu lugar, ô negra, por lugar nenhum onde andei Essa fonte tem água pura, negra, é o que embala nosso som, eu sei Eu não troco meu lugar, por lugar nenhum onde andei Essa fonte tem água pura, negra, é o que embala nosso som, eu sei Embala, 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 embala